Olá amigos aqui do canal, hoje nós vamos fazer mais um simples barradinho, né? Super fácil de fazer e para quem aí está começando é ótimo para quem está iniciando no crochê. Então, é um barradinho super fácil e todos podem estar fazendo. Então, vamos lá. Olha, eu estou usando essa linha. É na cor, gente. O número, o tex dela é 300, ela é uma linha mais grossinha, né? E ela é um rosa, um rosa mais, né? É clarinho a cor 00052. Acho que vai dar bem para ver aí. Então, é um rosa bem clarinho, porque a minha amiga desenhou aqui, né? Ela pintou uma pintura clara. Então, vamos estar usando um tom bem mais clarinho. Então, vamos lá. O que eu fiz? Eu já caseei tudo aqui, o pano de prato. O caseado, a contagem é o múltiplo de dois. Então, você vai contando dois mais dois até o final, tá bom? Para dar certinho o barradinho. E fui voltando fazendo um ponto baixo, né? Aqui no início, um ponto baixo no cantinho, né? Onde a gente prendeu aqui com um ponto baixo no canto, fiz um ponto baixo, dois pontos baixos. No ponto baixo alongado, a gente faz um ponto baixo. Então, cada espaço, a gente coloca dois pontos baixos, e no ponto baixo alongado de base, nós colocamos um. Então, no espaço de duas correntes, dois pontos baixos, no ponto de base, um ponto baixo, e assim vamos até o final. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, como foi, né? Essa, essa volta. Aqui no ponto baixo alongado, nós fazemos um ponto baixo. no espaço de duas correntes do caseado, nós vamos fazer dois pontos baixos, um ponto baixo alongado, um ponto baixo, e assim vamos fazendo, é super fácil. Ponto baixo, na correntinha, dois pontos baixos, e aqui no cantinho, onde fizemos um ponto baixo, né? Pra prender no canto, nós vamos fazer um ponto baixo. Vamos virar pro lado direito do tecido. Aqui nós vamos subir duas correntinhas, duas, não, três, desculpa. Se o ponto, o seu ponto alto, é, corresponde a três correntinhas, você faz quatro. O meu, a altura do meu ponto alto, são duas correntinhas, então, eu vou fazer três. Uma, duas, três. Nós vamos contar aqui, uma, duas, três, no quarto ponto baixo, nós vamos fazer... Um ponto alto, sem fechar. Aqui nós vamos trabalhar um grupinho, de três pontos alto, fechando em um só. Então, laçada na agulha, puxa, laça, puxa duas perninhas, né? Duas laçadinhas, solta, e ficamos com três. Mais um ponto, laça, puxa, nós vamos soltar duas laçadinhas, e ficamos com quatro laçadinhas na agulha. Vamos laçar e puxar todo mundo junto. Laçada na agulha, desculpa, vamos fazer três, três correntinhas. Uma, duas, três. Laçada na agulha, no mesmo espaço, nós vamos fazer mais outro grupinho de três pontos altos, fechados em um só. Então, um, nós vamos repetir o mesmo processo. Dois, três, e vamos fechar todo mundo junto. E vai ficar assim, um vezinho. Aqui nós vamos fazer uma correntinha de espaço, e vamos contar um, dois, três. Na quarta, um, dois, três. No quarto ponto baixo, nós vamos fazer mais outro grupinho de três pontos altos, fechados, todo mundo junto. Opa, comecei errado, né? Um, puxa, dois. Um, dois, três, e vamos fechar juntos. Vamos fazer três correntinhas, e vamos repetir o mesmo processo. No mesmo espacinho, vamos fazer mais um bloquinho de três pontos altos, fechados todos juntos. Que chama ponto pipoca, né, gente? Pra quem tá iniciando, né? Uma ótima ideia, e é super fácil de fazer. Uma, duas, três correntinhas. Vamos contar um, dois, três. No quarto, vamos fazer um ponto, outro grupinho. Um. Um, dois, dois, três. E vamos fechar juntos. Vamos fazer três correntinhas. Se o seu ponto for um pouco mais solto, e começar a embabadar, você pode estar fazendo duas correntinhas de espaço. Dois. Um, dois, três. Vamos fechar todos juntos. E assim, nós vamos fazendo até chegar lá no final. Ok? Chegando lá no final, eu volto com vocês. Gente, aqui eu fiz três correntinhas. Não é três, é só uma. Tá bom? Não vai fazer errado, por favor. Chegamos aqui no final da segunda carreirinha. E eu quero lembrar vocês aqui, principalmente as meninas, né, e os meninos que estão iniciando, que estão aprendendo crochê agora. Quanto aos espacinhos, o importante é você não deixar embabadar. Então, o que a gente vai estar fazendo? Sempre vai estar observando. Se estiver embabadando, você salta um ponto a mais ou dois. Que depende do tex, do seu ponto, né, cada um tem um tex. Então, você vai olhando, quem está iniciando, para quem já é crocheteira, né, aí já entende. Mas, para quem está iniciando, não pode deixar embabadar. Então, você vai observando aqui. Então, está embabadando, nós vamos pular um ponto a mais, né, um, dois, três, quatro. Aí, se está embabadando, você pula mais um, faz no próximo. E assim, você vai controlando o seu crochê. Tá bom? Então, o importante é não deixar embabadar. Chegamos aqui. E aí, outra técnica também, que eu, para mim, eu acho importante, eu fiz o Vzinho, né, fiz o Vzinho. Ele está bem abertinho. Então, ele caiu aqui. Então, vamos pular mais um ponto e vamos fazer o próximo ponto. Um. Dois. Três. Vamos fechar tudo junto. Três correntinhas. Duas. Três. Laçada na agulha no mesmo espaço, nós vamos fazer mais três grupinhos. Dois. Três. Tá vendo? Olha. Tá certinho, não embabadada. Vamos fazer uma correntinha de espaço e vamos aqui no último ponto, né, no ponto baixo do cantinho, nós vamos fazer um ponto alto. E assim, terminamos, né, a nossa segunda carreirinha. Então, pra que, agora nós vamos para a próxima, né, que é a última. Pra não ficar, é, a gente encerrar ele no avesso do tecido, então eu vou estar arrematando aqui e vou cortar o fio. Porque eu não gosto de deixar o acabamento pro lado avesso. Então, aqui nós vamos fazer o nó inicial, né, que é o ponto alto, né, que é o ponto alto, né, que é o ponto alto, né, que é o ponto alto. Então, eu vou fazer uma, uma, duas, né, que é o ponto alto. Uma, duas, né, que é o ponto alto, né, que é o ponto alto. Na segunda correntinha. E vamos aqui pro espaço de três correntinhas e vamos fazer o mesmo processo. Vamos fazer três pontos altos fechados juntos, que é um ponto pipoca. Fechamos juntos. Nós vamos fazer aqui três correntinhas. Uma, duas, três, e vamos prender aqui, fazer um ponto picô. Vamos aqui pegar essas duas laçadinhas e fazer um ponto baixo. Vamos fazer o mesmo processo. Um. Dois. Três. E vamos fechar junto. E vai ficando assim. Fazer mais um. Uma correntinha. De espaço, né? E vamos pro espaço de três correntinhas e vamos fazer mais um ponto pipoca. Um, dois, três. Vamos fazer três correntinhas e vamos prender aqui, ó, fazendo um ponto pipoca. Um ponto pipoca não, gente. Um ponto picô. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Laçada na agulha. Vamos pro mesmo espaço de três correntinhas e vamos fazer mais um ponto pipoca. Dois. E fechamos todo mundo junto. E fechamos todo mundo junto. Três. Três laçadinhas e vamos fechar junto. Um ponto picô. E vamos fazer o mesmo processo. Mais um ponto pipoca. Um. Dois. Três. E assim vai ficando o nosso barradinho. Então, uma correntinha de espaço. Vamos pro próximo espaço de três correntinhas e vamos fazer mais um ponto pipoca. Dois. Três. Três. E vamos puxar todo mundo junto. Vamos fazer três correntinhas. E vamos fazer o ponto picô. Eu estou fazendo mais devagar porque eu vejo minhas pessoas comentando que não conseguem acompanhar porque faz muito rápido, né? E eu entendo porque quando eu estava aprendendo, também era assim. Então, vamos fazer uma correntinha e vamos pro próximo espaço e vamos fazer mais um ponto picô. Picô, não, gente. Desculpa. Pipoca. Tô confundindo. Uma, duas, três. Agora sim o ponto picô. Opa, errei aqui, desculpa. Um ponto pipoca. Um. Dois. Três. Fechamos junto uma correntinha de separação e assim vamos fazendo até chegar ao final. Chegando lá no final, eu volto aqui com vocês. Chegamos aqui no final da última carreirinha. Olha como ficou lindo, simples, mas bonitinho, né? Vamos lá encerrar. Vamos lá encerrar. Chegamos aqui no final. Vamos fazer o último ponto alto. Aqui é onde a gente iniciou, né? Vamos fazer um ponto alto. Vamos fazer um ponto alto. Eu já gosto de aproveitar e esconder esse fio aqui. Trago ele pra frente e já laço, já escondendo ele. Aí aqui é só cortar e já fica arrematado. Vamos fazer um ponto alto. Vamos fazer uma correntinha e vamos cortar o nosso fio. Vamos fazer um ponto alto. Vamos esconder o fio. Vamos esconder o fio. Vamos esconder ele, né? Passando aqui pra trás. E vamos descer ele aqui. Tem que ficar bem escondidinho, né? Pra dar um acabamento bem legal no trabalho. Aqui eu faço um pontinho baixo, que é prendendo ele aqui dentro pra ele não soltar. Faço um ponto baixo, puxo e aqui é só cortar o fio e já fica pronto o nosso barradinho. Barradinho rápido, fácil, né? Hoje a gente tem que tá fazendo peças mais econômicas, né? Devido a carestia dos nossos produtos aí, né? Pra trabalhar tá tudo muito caro. Então, vamos procurando fazer os barradinhos mais econômico e deixar nossas peças lindas. Eu quero desejar um boa tarde, um bom dia pra todos, né? Depende do horário que você está fazendo este barradinho. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!